E esse espaço de 9 mil metros quadrados, ele foi idealizado para ser uma arena multiuso. Ou seja, eu coloquei aqui quatro quadras que podem ser utilizadas para o basquetebol, para o futsal, para o voleibol e também podem ser utilizadas para o judô, basta colocar o tatame sobre a quadra e também para o jiu-jitsu ou o taekwondo. Então são eventos que têm sido bastante realizados aqui na arena. Quanto ao nosso calendário, eu posso afiançar para você que desde 2017, quando eu iniciei a gerência aqui dessa instalação, nós temos utilizado basicamente todos os finais de semana com eventos que são promovidos por essas confederações, federações e alguns clubes. Por exemplo, o clube do Vasco da Gama já realizou uma partida do campeonato estadual aqui nessa quadra de basquete. Então a arena vem sendo bastante utilizada todos os finais de semana e também o nosso calendário do ano de 2019, ele já está basicamente fechado até o dia 8 de dezembro. Eu não tenho mais nenhuma data livre até o dia 8 de dezembro. Então isso é para ressaltar que a arena está sendo bastante utilizada e que é o nosso compromisso, ou seja, o uso do legado.